Bom dia a todas e todos, às 9 horas e 15 minutos do dia 28 de junho de 2022, vésperas de São Pedro, na qualidade de presidente da CPI destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, dou por abertos os trabalhos da 6ª reunião ordinária para a oitiva dos senhores representantes da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, a respeito do ofício número 24 de 2022, encaminhado à Secretaria em 8 de junho de 2022 e contendo dez quesitos que já foram devidamente respondidos nas últimas 72 horas e que serão aqui, na preleção da Fazenda, explicitadas. Não vou ler aqui as dez perguntas, porque cada uma será lida com as devidas respostas nas explicações. Queria justificar aqui a ausência da deputada Marta Rocha, que foi convidada e está na Inglaterra, na Universidade de Oxford, fazendo uma preleção sobre temas relativos à segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Queria também justificar a ausência do deputado Valdeck Carneiro, que de muito já tinha uma atividade marcada para a manhã de hoje e registrar as seguintes presenças do Rodrigo Lelis, analista da Fosperja, do Roberto Carlos, coordenador da Comissão das Fundações da Fosperja, que na manhã de hoje não vai cantar nada, não. Ele está se guardando para a audiência da TV Globo. A Márcia Sequeira. Márcia Sequeira mesmo? Eu podia estar lendo errado. Analista de controle externo do nosso TCE. Do Dante Tomás, procurador da nossa Alerja. Do Edson Pinheiro, da Jusserja e da Fosperja. Da Jusserja, não, do Fosperja. Até porque eu não convidei a Jusserja. Da Diana Cabral, da nossa Cefaz. Está com muito frio, hein, Diana? Do Carlos Eduardo, do Carlos Eduardo, da Associação dos Docentes da UEMF. Do Ricardo Brandi, da nossa CINFREJ. Do Pedro Bastos Carneiro da Cunha, nosso superintendente da Dívida da Cefaz. Da Juliana Figueiredo, da nossa Defensoria Pública. Do Fernando Lopes, da Assessoria Fiscal. Bom, como eu havia aqui dito, no dia 8 de junho de 2022, nós encaminhamos à Secretaria de Fazenda dez quesitos que, se respondidos como foram, tirariam muitas dúvidas numéricas a respeito, não só, mas principalmente, dos diversos indicadores de correção monetária e de taxa de juros, que, aplicados no principal da dívida, que números gerariam e quais seriam as diferenças entre eles. Diferenças bastante expressivas. Então, assim posto, todos os senhores receberam o ofício original com uma cópia que foi feita das respostas aos ofícios. Então, vou pedir ao doutor Pedro e à doutora Diana que façam a sua apresentação e as dúvidas que a gente vai tendo a gente vai tirando ao longo da apresentação. Tem que ter tomado, tem que tomar cuidado que, em cada resposta, corresponde a um determinado período. Se a gente ver a resposta dissociada do período, a gente fica um pouco sem entender. E nós dividíamos, no período de 1998 a 2013, quando se aplicava, no principal da dívida, o IGPM mais 6. Depois de 2013 a 2022, quando se passou a aplicar o somatório do IGPM mais 6 com o IPCA mais 4. E, finalmente, uma projeção de 9 anos para o futuro, aplicando, a partir de 30 de junho deste ano, aplicando o IPCA mais 4, que seriam os 9 anos futuros do novo regime. E comparando esses indicadores com o IPCA puro, com o IPCA mais 4, com a poupança e com a TJLP. Então, dito isso, por favor, Pedro e Diana. Bom dia a todos. Bom dia, senhoras e senhores. Antes de mais nada, deixe-me apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou servidor da carreira de especialista em finanças públicas, trabalho no Estado já há 10 anos. recentemente, foi esse mês passado que eu assumi essa superintendência da dívida. A Diana está aqui comigo, inclusive porque ela ficou 10 anos trabalhando na dívida, e a 7 como superintendente da dívida. 5, desculpe. E aí ela está aqui para me puxar a orelha se eu falar alguma besteira. Antes de mais nada, também queria agradecer por aceitarem a dilação do prazo desse ofício 24, porque realmente a gente ainda estava respondendo o primeiro ofício que foi encaminhado quando a gente recebeu esse segundo, e realmente foi bem trabalhoso. A equipe que tem lá na superintendência da dívida, de controle da dívida, e cuida de dívida, porque a gente cuida de dívida, e da regularização de precatórios, são só três pessoas que estão cuidando da dívida, sendo que só um também é servidor público da nossa carreira de especialista em finanças públicas. Então, realmente foi bem trabalhoso fazer essas simulações, até porque a gente não tem também um sistema que possibilite a gente fazer essas alterações de índices. Facilmente foi tudo feito no Excel. Inclusive, peço desculpas também que a gente mandou esse ofício ontem, 9 da noite, que a gente conseguiu finalizar. Porque, na hora que estávamos montando a apresentação, a gente conseguiu identificar alguns erros nas planilhas. Então, a gente fez essas correções e encaminhou. Então, basicamente é isso. Todo mundo tem impressa a resposta do ofício. Tem, sim. Só que a primeira data está do dia 24. Para poder fazer o acompanhamento junto com a apresentação, peço que vá para a página 4, onde está o ofício datado de 27 de junho. Bom, na verdade, essa outra página só está corrigindo as perguntas 2, 3 e 7, que foram as que a gente conseguiu... Do dia 27, corrijo 2, 3 e 7, é isso? Isso, perfeito. Exatamente. A gente não replicou o ofício inteiro. Ok. Até porque, para replicar o ofício inteiro, ia demorar mais, a gente resolveu mandar assim. Não, 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 não está ótimo. Está ótimo. Dia 24, responde os 10 e do dia 27, corrijo 2, 3 e 7. Está perfeito. Exatamente, é só isso. Só para facilitar e acompanhar. Bom, aqui, só algumas instruções iniciais para entendimento da apresentação. A gente aqui está falando só dos contratos que a gente teria com a União. Então, se a gente for analisar os números, talvez haja uma dúvida já de início, porque não vai bater com os números que a gente tem dos relatórios oficiais, porque a gente está tratando só com a União, porque não faria sentido a gente alterar as taxas com instituições privadas também. A ideia da CPI que foi discutida ao longo não seria essa. A gente também, como o deputado Luiz Paulo falou, a gente faz a comparação desses índices ao longo da apresentação e desses contratos que a gente está listando abaixo. Deixa eu já adiantar também, aqui não está na apresentação, mas quando a gente falar sobre IPCA mais 4, a gente sempre vai estar falando de IPCA mais 4 limitado a SELIC, que é a regra da CAM, que é o coeficiente de atualização monetária, o nome é aqui. Isso, contínua licença 148 e é utilizada pela STN. Também nas nossas simulações, a gente já desconsiderou aquela questão dos encargos de inadimplência, então não vai estar contando esse valor. O cara também já tem uma diferença com os números que foram publicados anteriormente. No último, o RGF já não tem mais esses valores. Acho que desde o ano passado já não tem. Desde janeiro de 2021. Bom, então vamos começar. A primeira pergunta que foi encaminhada é com relação, na verdade, ao espaço que o Estado teria em função da receita corrente líquida para conseguir arcar com o serviço da dívida. Na verdade, a primeira pergunta é separada em duas. A primeira é considerando a LDO, na verdade, a PLDO, que a gente tem até agora, considerando as receitas e despesas previstas nesse documento. Para isso, a gente considerou, então, o que já estava previsto de despesa de serviços, de juros, de amortização, e considerando também a receita corrente líquida que estava prevista nesse documento. Então, a gente, aqui pela apresentação, espero que esteja em um tamanho suficiente para enxergar. Em 2023, a gente teria 5,4% da receita corrente líquida, 7,3% em 24% e 25,8,1% da receita corrente líquida para arcar com os serviços da dívida. A segunda parte da pergunta faz uma solicita que a gente faça uma projeção do mesmo questionamento do quanto que a gente teria de disponível da receita corrente líquida para arcar com a dívida. após o regime de recuperação fiscal. Então, a gente colocou a partir de 2031 aqui. Para isso, a gente pediu uma ajuda lá à equipe de uma outra superintendência que cuida de receitas e despesas, que eles, inclusive, que construíram a parte dos cenários de projeção de receita e despesas do plano de recuperação fiscal. E eles utilizaram várias premissas para encontrar essas receitas e despesas. Enfim, para receitas tributárias, usaram o IPCA, mais o PIB de crescimento, para a receita de royalties usaram um Brent de 85 dólares, num câmbio de 5. Enfim, no ofício tem um detalhamento dessas premissas que foram utilizadas para as projeções. E aí, jogando esses valores até 2051, que seria o ano em que a gente ainda teria algum serviço da dívida para pagar, dessas dívidas atualmente contraídas, porque, ao longo do período depois, quando a gente começar a descer do limite, abrirá espaço para novas operações. Então, é uma foto que temos hoje do estoque. A gente conseguiria, em média, 8,9% da receita corrente líquida. Interessante também ver que ali a gente, a partir de 2031, tem uma queda nesse percentual, mas, a partir de 2036, que está em 5,9%, sobe e a gente chega em 2051 com 13,3% da receita corrente líquida para arcar com a dívida. Não está escrito isso no ofício também, mas eu acho que é importante a gente destacar que essa projeção de longuíssimo prazo, se é o que você pode dizer, tem uma confiabilidade muito grande. Obviamente, acho que até as pessoas que estão assistindo a entender, acho que, pode pensar, 30 anos atrás, dava para prever o que a gente tem hoje, tudo o que a gente passou, então, a confiabilidade desses valores é bem baixa. Pedro, eu queria explicar aqui aos nossos colegas de CPI o porquê dessa primeira pergunta. É que, quando o Estado explodiu e houve o arresto das contas do Estado pelo Tesouro Nacional e outros arrestos de outras instituições, nós pagávamos a dívida até 13 pontos percentuais da receita corrente líquida. Receita líquida real. O que? Receita líquida real. Desculpe, da receita líquida real. Até 13%. E o Estado não suportou. Então, o que a gente quis verificar com essa primeira pergunta, que percentual nós estamos pagando hoje, considerando como simulador dois anos para frente os dados da LDO, porque são os dados oficiais, e como o plano foi projetado nove anos para frente, foram projetados receitas e despesas, que não vão se realizar, nós sabemos, até porque bastou agora essa nova legislação do teto do ICMS em relação a telecomunicações, energia e combustíveis, que todas as projeções de receita vão para o espaço. Mas, já que projetou receita e despesa, teria como projetar também qual seria esse percentual. E a gente vai observar que lá em 2040, entre mínimo e máximo, o máximo chega a 13,3. Então, não é a nenhuma margem que nos dê conforto, porque a gente toda hora politicamente afirma que, terminado o regime, essa dívida continuará impagável. E queríamos verificar o que os próprios números dizem, mesmo sujeito a todos os erros. Então, só para justificar o porquê o primeiro quadro. E aqui não está sob receita líquida, está sob receita corrente líquida. o que é em tese mais duro ainda. Em tese é, porque a receita líquida é maior que a receita corrente líquida. Então, só fazendo esse registro. Mas, talvez, a gente depois possa anotar, fazer uma correlação estimada entre receita corrente líquida, pegar os últimos dois, três anos, e receita líquida, isso vai gerar um multiplicador de 1,02, 1,03, enfim, para a gente ter noção de como essa variação se dá. Entendeu, Gabriel? Mas, por favor, Pedro, só a devida explicação para a primeira pergunta. Ok, obrigado. Bom, aqui a gente vai entrar especificamente nas simulações da dívida. A segunda pergunta, ela pergunta, simular qual seria a alteração do estoque da dívida por contrato no que tange o período de setembro de 2017 a setembro de 2020. Só para também esclarecer, aqui é uma fotografia de setembro de 2020. Pedro, deixa eu te também dar uma explicação para dar, é melhor dar antes. Tá bom. Por que o período de setembro de 2017 e setembro de 2020? A gente quis verificar como é que esses indicadores agiram em cima do primeiro regime, primeiro regime que assinou em setembro de 2017 e acabou em setembro de 2020. Por favor. Bom, aqui, eu acho que está bem claro na apresentação, a gente tem o índice atual, o índice atual, em setembro de 2020, o foco seria de 121 bilhões, pelo IPCA mais 4, e aqui, lembrando, com o limite da Selic, 111, o IPCA seria 103, poupança 104 e TJLP 110. A TJLP, a gente teve uma, não seria uma dificuldade, mas eu tenho uma observação, que a TJLP foi extinta em 2018 pelo BNDES, e os dados que a gente tem lá no site do BNDES para fazer as projeções, a gente tem passado, nesse caso aqui, ok, mas quando a gente coloca depois nos próximos, as projeções não estão, talvez, tão boas, porque os dados que constam no site do BNDES acabam fazendo com que esse espaço seja muito semelhante para o futuro. Então, aqui, nesse primeiro período, se houvesse o IPCA, de fato, teria uma redução de 18 bilhões no estoque da dívida do Estado. Quer acrescentar alguma coisa? Quero, sim. Olha só. Quando ele coloca índice atual, o índice atual dele é a sexta de correção monetária mais juros. Por quê? O que é índice atual? É a soma do período de 1998 a 2013, que é IGP, IGP, IGP mais 6, IGPDI. e, desculpe, IGPDI mais 6 até 2013, e de 2013 a 2017, PCA mais 4, limitada pela taxa Selic. Isso é o que ele está chamando o índice atual. É o que nós estamos, de fato, recolhendo. Já na primeira relação aqui, a gente verifica, na primeira simulação, que o indicador justo e correto, que a gente já tem aqui defendido, eu tinha só uma dúvida entre IPCA e poupança. Só do IPCA para o índice atual, se a gente tivesse corrigido pelo IPCA tudo, a gente estaria com uma economia aqui de 18 bilhões de reais. você veja que gap nós temos em apenas três anos. A gente pediu essas simulações porque o discurso ele é justo, mas não está devidamente comprovado. Aqui, o número não vai mentir. Por favor, Pedro. Só para tentar, no índice atual, quando o Luiz Paulo falou que a gente está por IGPDI mais 6 desde 1999 até 2013 e IPCA mais 4 em diante, isso a gente está falando exclusivamente da linha L9496. Para o Bacemba NERJ, o índice atual dele ainda é desde 1998 até agora IGPDI mais 6. a gente vai alterar no aditivo que espero que seja assinado agora dia 30 de junho na quinta-feira, mas ele ainda está como IGPDI mais 6. E na parte do CG honradas, que são as contas gráficas honradas durante o regime que trata-se dos contratos com as instituições financeiras, no índice atual eles estão com as suas taxas de origem. Então, também ainda não houve uma alteração, ele também vai ser alterado no aditivo também ser assinado dia 30, onde todo esse valor vai passar, para o IPCA mais 4 teto-selic, mas ainda aqui está com as suas taxas originais. E a CGLC 173 2020 está com o IPCA mais 4 teto-selic, que na verdade é só uma partezinha da 9496, que ficou suspensa e que via devido à questão do coronavírus, suspensão da dívida, que pela lei iria retornar ao contrato original em janeiro de 2022, por isso que ele está em separado. Diana, olha só, nesta tabela aqui, dá para ver, não é? Sim, sim, é da 9496. penúltima coluna, o índice de correção, você coloca até 2013, o IGPDI, mais 6, limitado a... não limitado a nada. e de lá em diante, o IPCA limitado a selic, que você chama de CAN com mais 4%. Esta tabela aqui, de respeito só... Somente a lei 9496. 9496. Correto. Então, vou botar aqui lei 9496, para não ter dúvida. diana, só para não ter dúvida, vocês poderiam depois escrever, pode ser a mão depois, aqui mesmo, quais são os juros do Bacen e das outras aqui, para a gente poder explicitar, ou está escrito em algum lugar que eu não tenha lido? Não, não está escrito em nenhum lugar explícito. Agora, das honradas, aí seria bom a gente encaminhar uma planilha, porque são aproximadamente quase 40 contratos dentro das honradas. Faz o ofício para a fazenda solicitando qual é o indicador de correção monetária e de juros dos contratos com o Banco Central. Das... E das contas gráficas honradas. Das contas gráficas honradas e das contas gráficas da LC173 de 20. A LC173 é a mesma, na 496. É a mesma? É. Ela é só um pedacinho da 496 que está controlada em separado. Sim, mas de qualquer jeito pede para mandar por escrito. Faz favor. Obrigado. Porque aí nós ficamos mais com dúvida nenhuma. Deputado, se eu não me engano, acho que no primeiro ofício, eu posso estar enganado, a gente... Ele informou todos os contratos e informou as taxas de cada contrato. E aí seriam esses contratos que estariam dentro dessa conta gráfica honrada. Olha só, mas se estiver lá, eu não faço o ofício. Está respondendo. Perfeito. É que eu... É muita resposta para a gente ler, depois a gente pode ter esquecido. Eu não estou com o primeiro ofício aqui, mas está no grupo. Por favor. A próxima. mas a gente pode... Bom, continuando aqui, isso aqui a gente já passa para a pergunta 3, que seria... Não, aí a pergunta 3 nós temos que ir para o... A resposta é de 27, não é isso? Isso. A primeira também... É do 2 também. Do 2 também. É 2, 3 e o 7. 2, 3 e o 7. É 2, 3. Está aqui a 3. Vamos lá. Aqui a gente... Bom, a gente também teve uma interpretação dessa pergunta, né? Vamos lá, deixa eu ler ela. Simular qual seria a alteração apresentada no estoque da dívida por contrato no que tange o período de setembro de 20 até a presente data. Aqui, na nossa simulação, a gente considerou também o efeito já da pergunta 2, que ele pergunta também desde setembro de 17. Então, a gente entendeu que a ideia aqui da pergunta seria juntar os dois períodos. Se não for isso, a gente pode fazer também uma retificação. Lá na Secretaria de Fazenda está à disposição para fazer qualquer outra simulação que for necessária. Mas, só para esclarecer, nessa simulação que a gente preparou, a gente considerou desde 2017, setembro de 2017, até o período atual. Eu não vi grande problema, Pedro. Sim. Pedro, porque é o seguinte, imaginei o seguinte, se você mandar junto, eu subtraio o 3 do 2. Se você mandar separado, eu quiser saber, eu sumo. Entendeu? Entendeu o que eu estou falando aqui? Sim. Eu, porque o primeiro regime terminou em setembro de 20. Mas nós vamos assinar agora em 30 de junho de 22. Ficou praticamente aí dois anos no limbo. Aí eu quis saber o número do limbo. Aí ele botou o número total, somando os três mais dois. Então, essa resposta dele, três, está de cinco anos. Se eu quiser saber só a dos dois anos, eu faço a dos cinco anos menos três anos. Entendeu, Rodrigo Lelis? Entendi. Até só para constar, apesar de a gente realmente, o regime ter terminado em setembro de 20, de setembro de 20 até maio de 22, a gente vem controlando a dívida ainda na regra do regime antigo. Sim. Apesar de ele ter sido extinto. Mas a gente não tinha, assim, nenhuma legislação legal sobre qual a gente iria controlar a dívida. A gente conversou com o Tesouro Nacional. Eles também adotaram a mesma questão, até porque eles fizeram um sistema para poder controlar a dívida do Estado do Rio de Janeiro, contrato por contrato, na forma do regime antigo. Então, nesse limbo, o controle da dívida permaneceu na regra do regime antigo. E aí, agora, assinando o regime novo, assinando os aditivos, a gente vai retroagir todos esses valores para a regra da Lc 178. Então, vai retroagir esses valores para setembro de 20. Na verdade, até setembro de 17. Setembro de 17. Exatamente. O novo regime... O primeiro regime vai ser alterado pelo novo regime, no que se refere à parte das contas gráficas das dívidas honradas pela União. Então, esse é um dos termos aditivos. Exato. Porque, no que se refere aos contratos com a União, de setembro de 17 a setembro de 20, o que aconteceu vai estar lá, não vai ser alterado. Mas, no que se refere às contas gráficas das dívidas honradas, como eu já tinha informado aqui antes, elas estão, hoje, sendo controladas por suas próprias taxas de juros. Mas vão retroagir a 2017 e vão passar a ser controladas pela CAM, pelo IPCA mais 4, teto Selic. E isso é pior ou melhor, Diana? Não, vai dar uma melhoradinha. Pequena, mas vai dar. Porque, esses cinco anos, se você tirar os cinco, você tinha aqui, com o IPCA, 120, não, o índice é 135, aproximadamente. O anterior era 120. Não, o 2 era 120? É. No 2, 120. Era 120. Então, você tinha a diferença, você cresceu em dois anos, mais 14. Sim. E, se cotejar com o IPCA, você tinha subido 34 menos 23, tinha subido 23, 21, subiu 21 agora e lá você tinha subido 18. Então, a gente teve uma diferença de índice, você sobe mais 3 bi nesses últimos dois anos. É. Porque, no caso, aqui nas contas gráficas honradas, também tem a questão que ela sofre influência do câmbio, porque a gente tem diversos contratos que são ligados ao câmbio, então, aqui tem a influência do câmbio que, no momento de uma foto, pode estar alta, no momento de outra foto pode estar baixa, então, e que, a partir de agora, vai passar a não ter mais essa influência. Agora está difícil de baixar, a foto agora tende sempre para ficar mais alta. E aí o ônus fica com a união. Nesse caso, sim. É porque a perspectiva hoje não é de baixar nada, no próximo ano. Todo mercado tem dito, seleno nos jornais, que a previsão da taxa Selic continuar com viés de alta durante pelo menos mais um ano, a taxa Selic. Por favor. Bom, aqui, então, só mostrando os números, eu acho que vale uma observação aqui, alguém pode se questionar por que ali na coluna, na segunda coluna, o IPCA mais 4, está menor do que só o IPCA. vale pontuar que a taxa Selic ficou baixa, bem baixa a partir de agosto de 2020. Aí segurou. Exatamente. Então, uma boa observação. Até porque na regra da LC 148, o índice não é assim, eu olho a foto hoje, IPCA mais 4 hoje, está menor do que a Selic, então é IPCA mais 4? Não. A regra é o IPCA mais 4, teto Selic, acumulado desde janeiro de 2013. E aí, no acumulado, isso faz diferença. Então, hoje, se eu olhar uma foto, o IPCA mais 4 pode estar mais baixo do que a Selic e a gente pode estar usando a atualização da Selic, porque no acumulado a Selic está mais baixa. Então, só para pontuar isso. Eu só ilustrar aqui, porque a gente está para nivelar o conhecimento, a taxa Selic hoje está em 13,25, não é isso? É isso mesmo. 13,25. A projeção de IPCA hoje está 12. Então, no mínimo, a taxa Selic está 1,25 acima do IPCA hoje. E a tendência nesse próximo ano, isso que eu estou dizendo, é a taxa Selic continuar acima do IPCA. E por que isso? Porque quem define a taxa Selic é o Banco Central. Ele quer atrair investimento, então ele tem que pagar de correção monetária de taxa Selic um valor maior que a inflação real. Senão, ele não atrai o investimento. Aplicações financeiras que ele quer atrair. sim, aplicações financeiras. Exatamente, investimento. Sim, mas não estou falando investimento. A taxa Selic é para regular o que a gente chama na linguagem popular de, como é que chama? Capital hospedeiro. O cara bota, enquanto a taxa Selic está boa, tudo bem, enquanto a taxa Selic diminuiu, vai para outro outro país. Então, mas a explicação está óbvia porque teria essa contradição entre as duas colunas. Sim, exatamente, acho que vale essa pontuação. Então, nesse cenário desse período, lembrando, esse período até maio de 2022, a poupança seria mais vantajosa para a gente ali. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Posso passar? Eu só queria aqui registrar, Pedro, é que como você vai destinar e não tem problema, porque nas respostas, e evidentemente um gráfico de barras é mais fácil de olhar do que tabela com números. A gente depois tira a cópia dos gráficos de barras e adiciona aqui. Perfeito, eu posso até encaminhar para a Cristiane também, eu tenho contato dela, encaminho já a apresentação agora mesmo. Ok. Aqui é só, na verdade, mais um gráfico mostrando a evolução do estoque, por cada um desses, da evolução dos índices, não, mas esse daqui é o estoque, sim, não é a evolução dos índices, não, é a evolução do estoque em função de cada índice. Não dá para enxergar muito bem, possivelmente, daí, mas a gente tem, na verdade, a linha que está mais para baixo, que seria o IPCA, chega um certo momento ali em meados de 2020 que ele dá uma disparada ali, enquanto que o IPCA mais 4 é segurado exatamente por causa da... É só, na verdade, uma evolução do estoque para chegar... A cor mais escura é a TJLP. Acredito que sim. Ela não existe mais, o BNDES acabou com a TJLP em 2018 e em seu lugar entrou a TLP, que é a taxa de longo prazo e essa TLP ela é composta por o IPCA mais um spread do BNDES que atualmente está em 5,1 esse spread. Então, por exemplo, um contrato hoje acessinado com o BNDES é o TLP, que é o IPCA mais 5,1 no momento, mais um spread do próprio BNDES. Então, assim, passou a não ser tão vantajoso assim hoje em dia, por exemplo, assinar com o próprio BNDES algum contrato. E, nesse caso, também não adotar a TLP. Ô, Diana, ô, Pedro, tanto faz. Nessas... nessas curvas aí, o... o IPCA mais 4 é o IPCA mais 4 limitado pela taxa Selic? É? Sim. Então, era bom depois você botar uma notazinha de pé de página, porque, se você ver nos tempos atuais, o IPCA puro está mais... está maior que o IPCA mais 4. E, daqui a pouco, o IPCA mais 4 vai ultrapassar o IPCA, porque abriu uma boca entre a taxa Selic e o IPCA. Senão, as pessoas pegam esse gráfico solto, vão achar que está errado sem essa observaçãozinha de pé de pá. Está certíssimo. Ah, sim. Está a regra acumulada. Está bom. A gente vai fazer esses ajustes e encaminhar a apresentação. Aqui, na verdade, até foi uma falha da apresentação, a gente tinha que ter feito, seguindo o padrão aqui, feito também um gráfico de coluna também. Acabou que a gente não fez, a gente fez só da evolução do estoque. Esse daqui é com relação à pergunta 4, que aí é no... a resposta está no ofício original mesmo, que aí demonstra a dívida consolidada nos próximos nove anos, no novo regime de operação fiscal, e aí utilizando esses quatro índices diferentes. Aqui, de novo, o IPCA fica mais baixo. A gente chega no final de 2030 ali, com um valor de aproximadamente 160 bilhões da dívida. Deixa eu... Vou narrar aqui, porque possivelmente não vai dar para ver daí. A poupança ficaria um pouco abaixo dos 200 e o IPCA o IPCA normal, seria 160, ali a JLP ficaria muito alta, o IPCA mais quatro, que é o verde, ficaria mais ou menos uns 207, 6 bilhões. Então, o IPCA continuaria sendo mais baixo nesse período também, para a frente do regime. Olha só, não é só mais baixo, por acaso ou não, é mais baixo 44 bilhões de reais. Mas é que eu acho que cabe um adendo, que, assim, essa simulação baseada no IPCA foi realizada a partir da projeção de IPCA do boletim Focus do Banco Central. Todas as simulações que a gente faz, a gente faz baseada nesse boletim Focus do Banco Central. Só que, hoje, o IPCA está bem alto, mas a projeção, se olharem aí na resposta da pergunta 4, tem a tabela embaixo, a projeção do Focus para o final desse ano do IPCA é 7,89, o que, em princípio, eu considero que é completamente realista. 8 quanto a 12, 50% a mais. E, se a gente olhar para 23, 24, 25, ele coloca 4,1, 3,2 e 3. Então, também, provavelmente, esses números também, acho meio difícil que vai chegar nesse ponto. Então, assim, a gente faz baseado nesses dados, mas acho que cabe alertar que, assim, são números que... Veja só, a gente está querendo ter ordem de grandeza, porque é impossível qualquer projeção nove anos para frente, impossível. E a gente sabe que o Focus sempre bota projeções extremamente conservadoras, conservadoras. Mas, de qualquer forma, esses mesmos indicadores foram usados nas simulações das receitas e despesas em nove anos. Então, na verdade, a gente está trabalhando com os mesmos parâmetros do plano como um todo. Entendeu? É claro, se a realidade mudar, e vai mudar, vai ser tudo diferente, mas a gente está olhando isso dentro do contexto do plano. Porque, se a gente botar parâmetros aqui diferentes do contexto do plano, não é mesmo que fica difícil o entendimento. Mas, por favor. Bom, seguindo aqui, a gente passa para a questão 5. A 5 pergunta, caso o IPCA mais 4 retroaja de 2013 a 1998, qual seria a alteração menor apresentada no estoque da dívida por contrato? Aqui a gente separou o Bacem Baner de 9496, o azul seria o vigente e o verde ali o IPCA mais 4 de novo pela regra da Khan. Então, a gente teria somando os dois... 9 bi. É, na verdade, um pouquinho mais para arredondado, seria mais para 10. Olha só, deixa eu entrar aqui no Pedro. O que eu quis mostrar aqui? Que a lei complementar, não vou decorar o número, por isso pode ser um 7,8 talvez, ela retroaja o IPCA mais 4 até 2013. O que eu estou perguntando? Em vez de ser o ano cabalístico de 2013, por que não vai ao ano cabalístico onde tudo começa, que é a renegociação, que é em 1998, e não o IGP mais 6? Então, se fosse, a gente estaria economizando 10 bilhões. Perfeito. Que também não é pouca coisa. Sim. Bom, a questão 6, como ela não é uma simulação em si, a gente acabou não colocando na apresentação, mas ela pergunta, considerando o GPDI mais 6, qual foi o montante acrescido da dívida entre 1998 e 2013? De correção, a gente teve 11,6 bilhões de correção, e de juros, que foram todos pagos, foi 8,2 bilhões. Mas, como a gente está olhando mais as simulações, a gente prefere não colocar aqui na apresentação. Só para informar. Olha só, eu posso concluir, Pedro, veja se está certa a conclusão, Pedro e Dina, que, de correção em juros, a gente pagou 20 bilhões no montante de dívida de 60. É isso? Porque, olha só, a lei 9496, está ali na pergunta 5, ela era de 47,5. Sim. O Bacen Banerj era 12,3. A somatória disso dá 60. Se eu paguei de juros e correção 20, 20 sobre 60, eu paguei um terço do principal nesse período de 98 a 2013 de serviço da dívida. Só uma correção, não foi tudo pago. O pago foi... Não, não paguei, não. Iria pagar. Sim, está. Mas veja só a pancada que é. em apenas 13, 15 anos, você acresceu essa dívida em 20 bilhões. Perfeito. Exatamente. Bom, passando para a pergunta 7, que, aí lembrando mais uma vez, está no ofício do dia 27, está no ofício de ontem. Aqui, considerando os dois períodos, de 1998 de 2013 até a presente data, qual seria a alteração do estoque da dívida aplicando-se os índices. E aqui, jogando o período inteiro, aí você consegue ver que o IPCA seria o índice mais benéfico aqui para o Estado do Rio de Janeiro. O índice atual, o estoque, está 135, lembrando mais uma vez, saldo de dívida com a União. E, se fosse pelo IPCA esse período inteiro, seriam só 81 bilhões. Ainda considerando o limitador da Selic. O limitador da Selic seria no IPCA mais 4, na coluna. Sim, perfeito, exatamente. Você veja, se não tivesse o IGP mais 6, em vez de 634, seria 18. Se não tivesse juro, se fosse só o IPCA, seria 80. uns 54 bilhões de reais. Aqui a gente só adicionou mais também um gráfico da evolução do estoque da dívida, e também para mostrar que acaba que a poupança supera o IPCA também, porque ali, no período do início dos anos 2000, ela teve um crescimento maior do que os demais indicadores, e que fez que carregasse esse aumento ao longo de todo esse período. Mas é justo a poupança? E por que a gente pediu a poupança? É justo que a poupança tenha um delta X a mais que o IPCA, porque o poupador, quando bota na poupança, evidentemente, ele quer proteger o dinheiro contra a inflação e ter um ganhozinho a maior. Então, é previsível que o IPCA... A gente quis trabalhar com esse IPCA por quê? Porque o governo excita a população brasileira a aplicar em poupança. Se tiver algum dinheiro, bota na poupança. Então, se ele remunera a poupança, tem aí decisões judiciais, foi apontada até pelo Rodrigo Lopes, que esse seria um indicador. Já que o governo paga pela poupança, ele poderia querer receber pela poupança, mas ele não paga, ele, o governo, ele não excita ninguém em IPCA mais 4, ele não paga ninguém a IPCA mais 4, nem também paga ninguém a IGPM mais 6, IGPDI mais 6. O único índice que ele excita e paga é a poupança. Então, a gente queria ver com a poupança como é que ela variava em relação ao IPCA puro. Por isso que a gente pediu a poupança também. Isso é prevendo aí as discussões possíveis futuras. E, evidentemente, depois a gente vai pedir a vocês que façam esses gráficos todos e aí a gente corta o TJLP. É só cortar uma coluna porque desnecessário está mostrado que o TJLP está fora de... Pode deixar, a gente fica à disposição para fazer qualquer ajuste. Ok, obrigado. Assim, a gente termina a apresentação aqui porque as outras perguntas não tratam de simulações mais. Na verdade, só pedindo informações da dívida, questão de conciliação da 9496, que a gente encaminhou uma planilha que, inclusive, o deputado Ospaula apresentou aqui. E, assim, na verdade, só a última pergunta que eu acho que talvez caiba a gente colocar mais alguma coisa é que a pergunta traz uma questão com relação aos arrestos que houveram no caixa do Tesouro Estadual. E a nossa resposta foi perguntando especificamente também do Tesouro e da PGFN se eles colaboraram com a desorganização do fluxo de caixa. Eu acho que só para haver, de fato, uma informação, correta, transparente, de fato, eles fizeram, eles pegaram recursos, mas em função dos contratos que previam essas garantias e contra-garantias. Eles, de fato, foram aproximadamente 4 bilhões e meio, se eu não me engano, que foram retirados das contas do Estado para honrar com essas garantias. Mas também não foram eles os únicos que fizeram. O Estado do Rio de Janeiro, o Tesouro, o caixa do Estado do Rio de Janeiro, sofreu diversos arrestos, inclusive, anterior a esses do Tesouro Nacional para quitar a dívida. Então, só para ter uma informação, todo mundo ficar ciente dessa informação, que não foi unicamente, exclusivamente, também, por causa do pagamento de dívida, que houve um descontrole no caixa do Estado. Eu acho que teria só mais esse ponto de comentar. Eu queria fazer aqui alguns comentários. Na pergunta 8, a gente pega para recalcular o fluxo de pagamento do contrato 499, que é o contrato maior que tem, DSTN e COAF, nos termos da Lei Federal 949697, explicitando o valor contratado, o montante já pago, o índice aplicado e o saldo devedor por ano. Isso está respondido no anexo 1. Está respondido no anexo 1. É porque também... O anexo 1... O anexo 1... É bom escrever, Gabriela, o anexo 1, ele tem... É esse aqui, o anexo 1. Ele tem a coluna... Não, esse não é o anexo 1, não. O anexo 1 é esse. Porque não está escrito, eu estou me atrapalhando. O anexo 1 está aqui. O anexo 1. O anexo 1 é este aqui. Ele tem a coluna... São duas tabelas. Isso. O anexo 1. Essa primeira tabela que o deputado Luiz Paulo apresentou é a evolução do estoque da 9496 e logo atrás tem a evolução do serviço da 9496, que é a parte do pagamento, efetivamente. Se me permite, é porque, na verdade, a pergunta pede para a gente recalcular o fluxo de pagamento, mas desse contrato, o 004 de 99, mas esse é especificamente o contrato 9496, não seria isso, Diana? Exatamente. Então, a gente passou a informação que já é, de fato, real. O Pedro e Diana, registrando a chegada aqui do nosso relator, o deputado Rodrigo Amorim, Pedro e Diana, olha só, ainda no anexo 1, pede página, top 1, o saldo inicial, em 22 de 10 de 99, trata-se do valor confessado pelo Estado do Rio de Janeiro, descrito na cláusula primeira do contrato, R$ 18,5 bilhões, descontando o valor correspondente aos custos assumidos pela União, no parágrafo segundo da cláusula quarta, R$ 3,2 bilhões, e também considerando o pagamento, aí está incompleto, porque aí você tem que botar vírgula, logo mesmo passa a ser de 13 pontos quebradinhos, senão não fica claro. Deu entender, Diana? Porque isso é o que a gente apontou na primeira reunião, que seria a contradição lá com o Tesouro Nacional, que este saldo não é mais 18, é 13, e está escrito no contrato, eu fui ver depois, o contrato que veio a posteriori, tirou de 18 e botou para 13. Então, quando a gente lê aqui esses 18, e coteja lá com o Tesouro Nacional, parece que o daqui está contendo erro, entendeu, Diana? Lembra quando você veio aqui, a primeira apreciação? Então, você explicou que você vai tirar do 18, 3, e vai tirar 2, 5. 18 menos 5, 13. Então, podia botar aqui no 1, montando hoje, consoante contrato total, em 13 bilhões. Perfeito. Ok? Só para não ter mais dúvidas sobre... É que é o valor inicial ali em outubro de 99, não é? Exatamente. Só para não ter mais dúvida sobre esse número. Bom, no item 9, no período que precede a assinatura do regime de recuperação fiscal... É, deputado, se puder dar licença? Só para eu explicar um pouquinho dessa planilha aqui para... A segunda, no anexo 1? O anexo 1, exatamente. Então, vamos lá. Essa parte, o saldo operacional original, é a parte principal, evolução do saldo do contrato original, a coluna resíduo contratual. E aí... O saldo operacional original é o que eu chamo principal da dívida. Exatamente. A coluna resíduo contratual. A gente tem que retornar lá na primeira sessão, lá onde eu fiz a apresentação, que é 9,4, 9,6, como o pagamento era de 13... Não, mas não é necessidade, não. Era de 13% da RLR, o que não se pagava iria para uma conta chamada conta resíduo. Então, essa conta resíduo se tornava um novo estoque. Então, esse novo estoque é a coluna resíduo contratual. A coluna resíduo de pendência judicial, ACO 720 e 4037. Essas pendências são exatamente as diferenças de pagamento da RLR, que também falei naquela apresentação, que o Estado, desde lá de 2004, era a CIOA mais antiga, o Estado discutia com o Tesouro Nacional a questão da inclusão, tanto do FECP quanto dos royalties, na receita líquida real. Então, como a Tesouro Nacional considerava, e o Estado não, o Estado tinha a liminar para poder pagar o valor desconsiderando essas receitas, mas isso gerava uma diferença. Essa diferença o Estado controlava numa conta à parte. É a coluna resíduo de pendência judicial. conta gráfica. Mas isso resolveu ou não? Isso foi o que acabou virando os famosos 13 bilhões que entraram na dívida, que saíram na dívida, tudo dando certo. Quinta-feira a gente vai assinar o aditivo e, de forma definitiva, isso não vai existir nunca mais. Esses três, dezembro de 2021, abril de 2022, abril de 2022, 1,1 e 2 bi, tende, a partir do dia 30, a cair. Ele já não está mais na dívida desde janeiro de 2021. Sim, mas é uma pendência. Só que esses 3 bilhões que estão aqui em dezembro de 2012, a União considerou a gente como inadimplente desde lá do início, desde dezembro de 2004, aonde isso deu os famosos 13 bilhões que entraram na dívida. Entendeu? Então, esses valores serão objeto de um dos aditivos. Exato. Que vai ser assinado agora até o dia 30. Essa parte de resíduo de pendência jurídica foi que, assim, como a gente não pagou essa coluna aqui, a União considerou todo esse período de dezembro de 2004 até o atual como inadimplente. Não só esses valores, mas considerou o contrato como um todo. Por isso que acabou gerando 13 bilhões a mais para pagar na dívida. Não, é que é uma maluquice total. Sim, total. Se a gente faz um regime e a União considera inadimplente, não tem regime. Então, a coluna conta gráfica LC173, como a gente já tinha falado anteriormente, devido à suspensão da dívida no ano de 2020, por questões da época do coronavírus, então, ficou um controle à parte, já que, pela lei, esse valor só deve retornar ao estoque em janeiro de 2022. A coluna conta gráfica LC159 são os valores também que ficaram controlados em conta à parte por conta do primeiro regime. E aí, depois, vem a parte aqui do segundo regime, da parte do limbo também, até abril de 2021, quando a gente consegue eliminar para não pagar dívida já, em virtude do novo regime. E aí, os valores que nós não estamos pagando desde abril de 2021 até o momento, está na coluna pendência jurídica ACO3457. Eu não entendi a ACO3457. A ACO3457 é porque, em abril de 2021, a gente entra com uma liminar na STF para poder parar de pagar dívida. E, apesar de setembro de 2020, a gente, a STN, não ter reconhecido o Estado na manutenção do regime. O Estado conseguiu uma liminar onde ele se manteve no regime. Então, a gente retornou os pagamentos à União. E, assim, a gente veio pagando a LC178. O novo regime saiu em janeiro de 2021. A gente começou a buscar a União para poder solicitar a entrada nesse novo regime. Só que não havia regulamentação, então, não havia forma de como o Estado pedir para entrar. E, com isso, a gente continuava pagando dívida. E a gente falou, não está correto, porque os outros estados estão sem pagar dívida e o Estado do Rio de Janeiro está pagando dívida. Então, buscamos na STF uma liminar para que a gente pudesse parar de pagar dívida enquanto a União regulamentasse a entrada no novo regime. Então, em abril de 2020, a gente para de pagar qualquer dívida para a União. Só que nós solicitamos a entrada no regime, que foi homologada em... Agora não falo, não falo, não falo. Isso é 2 ou 4 de junho de 2021. Só que, a partir daí, o regime antigo é oficialmente extinto. Então, a gente não estaria nem um nem outro. E aí, onde esse valor ia ficar? Então, a gente controlou esse valor nessa coluna pendência jurídica da ACO 3457. Diana, só para recapitular. Vamos lá. O resíduo de pendência judicial das ACO 720 de 4 e 4.087 de 16, que deve somar 3, 2, 5, 7, uns 13 bi. Não, aqui não é soma. Isso aqui é estoque. Isso aqui é uma foto de cada ano. Sim, mas no total, então, soma 3,4 bilhões. Exato. 3,4 bilhões. Isso vai ser colocado num termo aditivo? Não. Isso aqui já foi. Já foi. Isso aqui já está incorporado. Esse valor aqui, e aí, assim, incorporado como adiplente, já está incorporado no saldo devedor geral do contrato. Porque, se eu observar aqui, aí vamos colocar assim, se vocês perceberem, todos os valores... Mas esse valor está jogado, então, no saldo total de 47,5. Lá na coluna saldo total. Sim, exato. Então, eu leio lá na coluna saldo total. Das contas gráficas e da pendência da ACO, o que vai ser objeto de termo aditivo? Agora. Todos os valores que estão de dezembro de 20 para baixo. De dezembro de 20 para baixo. É. Então, assim, no fundo, é o 5,5 bi de maio de 22 e o 2 bi, também de maio de 22, da coluna conta gráfica LC 159 e da pendência jurídica ACO 3457. Vamos lá, repetindo. Esses 7,5 bilhões é que vão entrar nesses aditivos. Mas vamos lá, repetindo, só para ficar claro. Na pendência jurídica ACO, você tem 2 bilhões no final. Exato. E na conta gráfica da LC 159, você tem 5,5 bilhões. Correto. Então, esses 5 bi, com mais 2, 7 bi e meio, que vai ser objeto de aditivo. É. É que esses valores vão sair deste contrato e eles vão para o novo contrato que o Estado vai assinar com a União, que também vai refinanciar os valores em 30 anos. Só que a regra dele é a mesma. Então, também é PCA mais 4, Teto Selic. Então, vamos aproveitar para nos escrever aqui. E só vai sair deste contrato e vai para outro. Vamos entender aqui. O Estado vai assinar quatro TAs. Está certo? Correto. Segundo. O primeiro TA diz respeito a quê? Estou anotando. O primeiro é referente a LC156 e aí são diversos aditivos. Vamos por ordem. 156 é um aditivo. É. É um aditivo com vários artigos. Então, LC156. Artigo 1A. Artigo 1A é a retirada dos 13 bilhões. Retirada da inadimplência. Retirada dos 13 bi. da inadimplência. Artigo 1B. 1B. Incorporação do contrato Bacen-Banerj na lei 9496. Incorporação do Bacen-Banerj na lei 9496. 9496 de 97. Isso é um horror, não é? Isso é um horror, não é? Não, porque o Bacen-Banerj, a taxa de juros dele é de PDI mais 6. Ué, vai incorporar, vai continuar. Não, ele vai passar a ser IPCA mais 4, com o teto Selic. Consolida tudo. Consolida os dois contratos. O Bacen-Banerj que tem prazo... O Bacen-Banerj vai ser IPCA mais 4? Exato. Vai deixar de ser IGPDI mais 6, vai passar a ser IPCA mais 4. E o... A dívida do 9496 continua sendo IGP mais 4. IPCA mais 4. Todas as duas passam IPCA mais 4. Exato. Mas só a partir de 13. É, no caso do Bacen-Banerj é a partir de 16. Pior. É. A partir... Perdemos três anos aí. A partir de 2016, IPCA mais 4. Por quem? Por causa da lei complementar? É, a lei complementar dizia somente a partir de 2016. E aí, eu acho que foi por uma questão... Na época, eu até lembro. Eu briguei muito com isso. Tem que ser a partir de 2013, porque o 9496 também falava que é a partir de 2013. Mas, como o período adicional de 20 anos para pagamento dado a 9496 foi somente na LC 156 e aí foi somente a partir de 2016 e com a incorporação do Bacen-Banerj na 9496, a gente ganha mais 20 anos para poder pagar o Bacen-Banerj. Então, nesse, eu acho que a justificativa foi por causa da questão do período adicional de 20 anos. Se não se incorporar, se retroagir em 2013, a gente estaria recebendo 20 anos antes do prazo autorizado na lei. Foi só a partir de 2016. Só um minutinho. Essa observação é importante, o Gabriel, para notar aí. A dívida do Bacen-Banerj é 12,4 bi. Então, nós vamos pedir para a Fazenda simular o seguinte. ela está incorporada com IPCA mais 4 até 2016. A partir? A partir de 2016. Sim, a partir. A partir para frente e não para trás. Se ela fosse incorporada, IPCA mais 4, a partir de 2013, para ver qual é a diferença que ia dar isso. Entendeu, Fernando? Sim, mas... O limitador disso era... As leis complementares. Há de 20 anos. Sim, mas são as leis complementares. Se você pega a lei complementar, o 5,6, lá na frente, o Congresso Nacional, sob a influência do deputado Rodrigo Amorim, decide que pode retroagir, não como a gente quer, a 98, mas que retroagir a 2013, pode gerar um novo termo aditivo. Não? Não, desculpa. É até complemento nessa sua solicitação de não só retroagir a 2013 na forma que está a 9496 de IPCA mais 4, mas também retroagir como IPCA mais 4, mas mantendo o prazo original dele até 2016, e aí, em 2016, ele recebe esse alongamento de prazo, que é como a lei realmente colocou. Entendeu, Gabriel? Então, a gente segue a letra da lei. Tá. Obrigado, Diana. Vamos continuar. Então, você... Um A, um B. Aí tem o artigo 3º. Esse artigo 3º é mais que lá em 2016... Gozada, é um termo aditivo como fosse uma lei, um artigo. Diversos aditivos. O artigo 3º, na verdade, lá em 2016, aí também vocês vão ter que relembrar um pouquinho lá a minha apresentação, os estados, na verdade, não sem comer, eles queriam abrir fluxo para pagamento da dívida. Então, teve um período pela lei, no artigo 3º, você ficava seis meses, que era de julho de 2016 a dezembro de 2016, sem pagar nada da dívida com a União. e depois de janeiro de 2017 a junho de 2018, você passava a pagar de forma escalonada. Mas, para isso, você tinha que assinar um termo aditivo e aí esse termo aditivo só foi regulamentado em setembro de 2017, quando o Rio de Janeiro já estava no regime de recuperação fiscal e a STN dizia que para assinar o artigo 1º, que era o prazo adicional de 20 anos, que o Estado aderiu, não deveria ter que passar por verificações de limites e condições como se fosse uma contração de operação de crédito. Mas, para o artigo 3º, sim, deveria passar por todo o trâmite de uma assinatura de operação de crédito. O que, por óbvio, se o Rio de Janeiro estava dentro de um regime de operação fiscal, o Rio de Janeiro não tinha limites e condições de pegar uma operação de crédito. Então, o Rio de Janeiro não pôde aderir ao artigo 3º, mas, como ele tinha obtido a liminar em 2016, ele não pagou essa dívida de julho de 16 a dezembro de 17 e em janeiro de 16 e em janeiro ele retornou a pagar de forma escalonada. Então, o que aconteceu? Como nós não assinamos aditivos, a STN considerou esse período todo como inadimplente. Então, vamos mais uma vez assinar esse aditivo para poder tirar inadimplência deste período. Então, a gente está assim, catando de todos os lados aonde a gente vai tirar inadimplência daqui e dali. Hoje, também, esse valor não está considerado como inadimplente, porque, como eu disse, o artigo 1º já retirou inadimplência de todo o período por eliminar. Não tem nenhuma inadimplência na dívida. Agora, a gente só está homologando isso junto com o Tesouro Nacional. Mas essa inadimplência aqui está dentro daqueles 13 bi que faz total? 13, 11? Está, está. Então, está. Então, artigo 3º, aí artigo 4A. O artigo 4A, ele é uma... Depois do dia 30, depois do dia 30, esse contrato estará disponibilizado, não é? É, logo depois. Alguns dias depois que é o Tesouro Nacional. Nós vamos pedir cópia de todos. Sim. Evidentemente, aguardando a assinatura, porque não adianta pedir antes e até o dia poder ser modificado. O 4A é uma troca da inadimplência porque, também, lá em final de 2017, o Estado aderiu à LC 156, onde ele ganhava um prazo maior de 20 anos para pagar a dívida, em contrapartida, tinha que cumprir o teto de gasto. O Rio de Janeiro não cumpriu esse teto e perdeu esses 20 anos de pagamento adicional e teria que pagar a diferença das prestações, considerando um prazo de 20 anos versus um prazo menor. Então, a lei 178, que alterou 156, previu uma penalidade mais branda, que é... Agora, dá de cabeça com a penalidade. Não, 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 não. Agora, você não me recorda de cabeça qual é a troca da penalidade. Mas, é uma penalidade muito mais branda. Ah, não, já me lembrei. Porque o Estado, ele vai ser considerado como inadimplência. Vamos lá. O Estado, ele descumpriu o teto, então, ele perdeu um prazo de 20 anos de pagamento e teria que pagar a diferença. Essa diferença representava 12 bilhões a ser pago em 12 meses. Então, fora a prestação que o Estado teria que pagar de 94,5, ele teria que pagar 1 bilhão a mais por mês. E aí, esse 4A, ele permite o Estado trocar isso pela inadimplência do período do artigo 3º. Mas, até para poder trocar a inadimplência, o Estado tem que aderir ao artigo 3º para poder fazer essa troca. que aí é uma inadimplência muito melhor, porque, se você me fala em memória, dá uns 3 bilhões. Então, a gente ganha esses 20 anos a mais para pagar, não tem que pagar 12 bilhões para a União, e aí a gente ganha 3 bilhões a mais na dívida para poder pagar em 30 anos. Então, essa é a troca do artigo 4A. Aí, depois disso, artigo 5º. O artigo 5º, vamos retroagir lá em 2016. Quando os Estados começaram a discussão com a União sobre a questão de taxas simples, juros simples, juros compostos, então, Santa Catarina primeiramente entrou no STF com essa discussão e aí obteve uma liminar para suspender o pagamento da dívida enquanto ocorresse essa discussão. Rio de Janeiro foi atrás e conseguiu também a liminar e aí o STF então disse Estados sentem com a União e conversem. E desse momento de eliminar até os Estados sentarem com a União e conversarem foram 3 meses que os Estados ficaram sem pagar dívida. Então, no artigo 5º a lei previa o pagamento parcelado desses 3 meses que era abril, maio e junho em 24 meses a partir da assinatura lá de a partir de agora não lembro a data a partir de qual. Só que o Estado do Rio de Janeiro mais uma vez pagou algumas parcelinhas e aí em 2016 o Estado passou a não ter mais fluxo escasso a pagar suas dívidas passou a ser bloqueado então parou de pagar. Mais uma vez esse valor estava como inadimplente. Então, vamos assinar esse aditivo para poder ser considerado adimplente também nesses valores. Mas ele entra dentro do fluxo geral da dívida. Exatamente. Isso aí. Então, esse é um aditivo são todos esses artigos. Aí tem um outro aditivo esse é o sétimo aditivo da lei 9496 contendo todos esses artigos. Ok. Aí depois nós vamos ter o oitavo aditivo da lei 9496 é o segundo aditivo. Esse é o artigo 4b da LC156 artigo 4b da LC156 era a mesma anterior ainda da 156 da mesma lei anterior é e aí eu vou explicar também o porquê vamos lá é a LC156 originalmente para o Estado conseguir não só o prazo de prorrogação de pagamento em 20 anos como também ficar aquele período que eu disse anteriormente do artigo 3º 6 meses sem pagar e depois 1 ano e meio pagando em escadinha ambos os artigos tinham como contrapartida a adesão ao teto de gasto previsto na LC156 no artigo 4º então o Estado aderiu ao artigo 1º e por consequência aderiu ao artigo 4º teto de gasto o Estado não cumpriu tudo mais então o Estado agora para poder conseguir a troca dessa penalidade ele obrigatoriamente tem que aderir ao artigo 3º só que para aderir ao artigo 3º o Estado teria que aderir novamente ao artigo 4º então seria obrigado a cumprir um novo teto que o Estado já fez as contas e viu que não conseguiria cumprir esse novo teto e aí o artigo 4B fala então se você aderir aderir ao artigo 3º mas não quiser cumprir o novo teto você pode aceitar a inadimplência do artigo 3º como o Estado já vai trocar essa inadimplência devido ao descumprimento do artigo 1º então ficou na mesma é o mesmo valor só que tem que ser um artigo tem que ser um aditivo inseparado porque primeiro a gente tem que aderir ao artigo 3º para depois fazer isso então esse artigo 8º esse oitavo termo aditivo é somente para esse na verdade o conceito é que você não pode assinar o regime cune uma inadimplência exato ficou confuso não confuso é mas a essência disso desse malabarismo é essa tá então assim da lei 9496 os aditivos são esses dois agora os próximos dois aditivos referem-se já digamos ao novo regime aí já não entra 9496 já entra todas as dívidas mas tem a ver com a dívida de novo sim não dívida mas aí já é dívida como um todo tá então o primeiro é do artigo 23 da LC 178 esse artigo ele prevê que a União pode refinanciar junto aos estados os valores suspensos de dívida por conta de decisões judiciais ajuizadas até 31 de dezembro de 2020 então o estado vai refinanciar dentro desse artigo os valores da operação da CEDAI barra PNP Paribas então Paribas vai entrar aqui exato além desses valores vão entrar todos os valores que estão suspensos por liminar desde maio de abril de 2021 apesar da liminar ser de abril de 2021 que é a data posterior do que está na lei a ACO que é a ação judicial que originou essa liminar ela é de dezembro de 2020 então já temos parecido da PGFN favorável isso não será um problema vale a origem da petição e não da decisão exato então os valores vão estar aí então a gente vai assinar esse aditivo com esses valores então sim vamos supor uma dívida está vencendo hoje a União está bancando para a gente essa dívida hoje honrando essa dívida hoje essa dívida de hoje vai entrar nesse artigo 23 até que a gente entre em definitivo no regime que é só a partir do dia 30 esse é um aditivo grosso valor é valor vai ser alto e aí posteriormente também consta na lei que este contrato para quem aderir ao regime ele vai ser incorporado ao contrato do artigo 9A da LC 159 que é o próximo aditivo que eu vou falar agora então assim ambos vão ter a previsão deles é a mesma taxa de juros mesmo prazo então para fim de facilitação a lei já prevê a incorporação deles então quarto aditivo artigo 9A LC 159 não é pena o Fabrício não está aqui que ele já está adorando falar tanta lei complementar não é esse contrato primeiramente ele vai receber ele vai já vai começar com um saldo que são os saldos originários do artigo 21 da LC 178 quais são esses valores saldo originários do artigo 21 da LC 178 da LC 178 quais são esses saldos são todos os saldos não pagos em virtude do primeiro regime além disso também é bem lembrado aqui pelo Pedro também o Estado tem um valor de conta A que foi honrado pela União que o Estado não pagou a conta A não faz parte da dívida pública consolidada mas foi autorizada a inclusão desse valor que são aproximadamente 600 milhões 700 e poucos milhões essa conta é aquela do Banerj exato com a caixa então a gente conseguiu inseri-la também nesse saldo então esse contrato ele inicia-se com esse saldo dos valores não pagos em virtude do primeiro regime e aí a partir daí que ele vai ser recalculado como eu tinha dito anteriormente que eles estão hoje nas suas moedas originais suas taxas de juros originais eles vão ser recalculados via Selic até a data da assinatura do contrato e a partir do contrato então vai ser tudo IPCA mais 4 com teto Selic e aí esse contrato é que vai passar também a receber a partir da homologação do regime para frente todos os saldos não pagos pelo Estado para a União tanto dos contratos com a União quanto os contratos garantidos pela União que no primeiro regime isso tinha essa diferença mas a partir de agora não todos ficarão para esse contrato o Diana sua colega esqueci o nome dela na audiência pública da prestação de contas do primeiro quadrimestre a Stephanie Stephanie isso mesmo ela nos informou na audiência pública que nós estaríamos pagando a partir da assinatura aproximadamente de 300 milhões por mês e evidentemente 300 milhões por mês vezes 12 vai dar uma média de grosso modo 3 bilhões e 600 por ano que parcela é essa que nós vamos pagar então como eu acabei de dizer o contrato do artigo 9A ele já começa com um saldo de todos os valores não pagos desde 2017 e aí na lei ele tem a previsão de no momento que o Estado homologa o regime ele fica um ano sem pagar a sua dívida contratual então 9496 a gente vai ficar um ano sem pagar contrato com o BNDES com o Banco do Brasil a gente vai ficar um ano sem retornar esse valor para a União mas o artigo 9A a lei prevê que inicia-se o pagamento dois meses após a homologação do regime então o regime será homologado está nesse termo aditivo 4 então exato então o Estado vai ter o regime homologado em 30 de junho e a partir de 1º de agosto o Estado tem que iniciar o pagamento do artigo 9A aí o problema é o Rio de Janeiro já tem um saldo bem alto inicial deste contrato você sabe dizer quanto é esse montante que a gente começa para de principal agora não estou vendo os aditivos 40 e poucos bilhões é aqueles 44 aproximados são os 40 por volta de 40 alguma coisa de bilhões é, era aqueles que falavam que eram 44 por volta disso além disso você não pode fazer essa conta de pegar esse valor dividir por mês e depois replicar para os próximos anos por quê? como eu também tinha dito uns minutos atrás este contrato é que vai receber todos os valores que passarão a não ser pagos pelo Estado agora então digamos chegou 1º de agosto venceu uma dívida do Estado com o Banco do Brasil ele vai alimentar esse contrato então esse saldo desse contrato vai estar todo mês engordando e aí a prestação então todo mês a prestação é recalculada então a prestação desse contrato ela vai aumentando também mensalmente ele inicia com mais ou menos 300 milhões com viés de alta como disse o Paulo Centro exatamente exato por causa de trocar chumbo não dá para ok bom deixo aqui agora e finalmente a pergunta 9 isso aqui essa explanação toda foi sobre a questão 8 na questão 9 nós perguntamos o seguinte no período que precede a assinadura do regime de recuperação fiscal entre os exercícios de 15 e 17 o tesouro nacional efetou arrestos na conta do estado do Rio de Janeiro em face da inadimplência em relação ao pagamento do serviço da dívida em caso afirmativo quantos foram os arrestos e quais os respectivos montantes e de que quantas foram arrestadas essa resposta estaria no anexo 3 esse é o anexo 3 não é é esse o anexo 3 é uma lista grande é esse é só para aqui anexo 3 nesse anexo 3 tem o nome da conta e o valor de cada conta que sofreu o arresto não é isso sim então naquele período o tesouro arrestou 4 bilhões e 300 deputado rodrigo amurino isso está em função da questão que o senhor levanta a gente vivia do período de não ter dinheiro arrestou 4 bilhões e 300 o tesouro do estado ficou sem ter nenhuma possibilidade de ter uma previsão de fluxo de caixa este é o arrestado pelo tesouro então porque isso vai fazer parte da introdução do relatório aí em seguida o índice a pergunta 10 supõe-se que os arrestos desorganizaram o fluxo de caixa do tesouro estatual esta suposição está correta interrogo eu a fazenda caso afirmativo poder-se afirmar que o tesouro nacional e a procuradoria geral da fazenda nacional colaboraram para a total desestruturação das contas dos estados aí eles respondem é a minha resposta na verdade a nossa resposta é que de fato houveram esses arrestos mas aqui na pergunta caso afirmativo a gente fala que é o total descontrole total descontrole a gente não pode afirmar isso também porque o tesouro sofreu diversos arrestos para diversas finalidades diferentes e a execução dessas garantias e contra garantias pela união não foram os primeiros recursos sacados do estado do tesouro do estado então outros para pagar seja para pagar medicamentos para pagar salário do servidor foram ocorreram antes dessas execuções das garantias e contra garantias pela união desses recursos foram retirados do tesouro então a gente só não pode afirmar que foi o total sim eu entendi vocês tem que ter ali nós somos nós vocês são vocês vocês tem que ter uma posição salomônica e nós não temos que ter essa posição mas mas eu te pergunto o seguinte o tesouro o tesouro do estado teria o o volume de arrestos que não foi feita para o tesouro nacional e pela procuradoria geral da fazenda nacional desculpa pode repetir olha só vocês informaram corretamente todos os arrestos do tesouro nacional tem um os demais arrestos os senhores tem esse controle para a gente solicitar sim sim não tenho aqui mas a gente pode não 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 vamos oficiar porque na sensibilidade sensibilidade da época eu verifico que esses arrestos que aconteceram perto dos 4 bilhões foram valores muito menores porque eram arrestos muito muito pontuais porque eram arrestos conseguidos em decisões judiciais aqui de forma de forma pontual então nós vamos perguntar ao deputado porque também dá esse panorama de que percentage de percentage é a gente vai solicitar então a superintendência responsável da conciliação financeira lá eles conseguem olhar todos os extratos eles têm o controle de dois certos eu vou encaminhar para o secretário lá ele encaminha para a instituição interna da fazenda correta bom vamos agora abrir para as questões primeiro aqui publicamente agradecer o esforço do Pedro e da Diana e atender os ofícios os dez ofícios da CPI porque não eram dados que estavam prontos na prateleira foram dados que tiveram que passar por simulação e como disse aqui o Pedro Bastos ele só tem três profissionais habilitados o que já mostra deputado Rodrigo Amorim a necessidade de novo concurso público para fortalecer essa estrutura que eu acho que é o coração do poder executivo que é o tesouro do Estado pois não Pedro se puder falar o que acontece a nossa carreira de especialista em finanças públicas foi criada em 2008 e com previsão para 50 cargos e os especialistas em finanças ficariam prioritariamente lotados na política fiscal e no tesouro do Estado hoje em dia se não me engano somos 19 só e assim de fato se tivesse um concurso para a nossa carreira por exemplo ou para outras para a de analista de fazenda colaboraria muito nós precisamos estamos numa deficiência de contadores também dentro do tesouro muito grande seria realmente uma pauta muito importante para o tesouro olha só o o o Gabriela por favor eu acho que o nosso relator concorda com isso nós vamos oficiar pela CPI aos secretários de fazenda e de planejamento qual seria a imperiosa necessidade para as carreiras não vou nominar que carreira para as carreiras de estado que a gente tivesse no curtíssimo prazo concurso público para fortalecer essas instituições que é o coração do estado no meu entendimento sob o ponto de vista desse tipo de controle e e é natural o Pedro que esse número de especialistas você faz um concurso entre os 50 não vai ficar os 50 nem na fazenda nem no planejamento porque a própria estrutura do poder executivo e de outros poderes também tem necessidade desses quadros porque na verdade são os quadros vamos botar entre aspas que tem habilitação técnica para conversar sobre gestão pública e sobre finanças públicas porque os outros em tese cuidam de outras áreas claro que os auditores fiscais tem que cuidar da arrecadação os procuradores da legalidade mas da gestão como um todo seriam esses especialistas e isso para mim inclusive é o cerne do regime por isso que isso é o cerne do regime quando eu defendo aqui o Amorim também diversos outros concursos públicos a gente defende porque os concursos públicos justificam o Estado cumprir as políticas públicas mas o regime em si sem os controles internos de gestão de finanças de gastos de despesas etc o próprio regime fica numa situação difícil porque só o serviço da dívida como é que você bota alguém que não está nesse métier para poder entender esse histórico e essa confusão dos 600 isso é um embrólio dos 600 e que não vai simplificar vai continuar a ficar cada vez mais complexo então só cabia inicialmente essa questão para passar aqui para quem quiser fazer uso da palavra já registrou aqui o Fernando Lopes por favor eu queria eu queria aqui louvar o empenho do pessoal da secretaria fazenda não é? porque exatamente a gente vive num cipoal mas aqui essa CPI permitiu que nós constatássemos que quem está no meio já sabia mas é um é um cipoal de legislações de bypass de gatilhos é uma área que você a rigor o concurso não basta para isso porque só se aprende a fazer fazendo essa área é uma área é diferente quando você contrata profissionais da saúde porque eles já tem na vida civil normal fora do estado na vida privada eles já trabalharam já fizeram residências já fizeram isso já estão essa esse conjunto manejo interconexão tudo dessas dessas informações são essenciais para melhorar a capacidade de gestão é óbvio que não é a gestão que vai resolver apenas que vai resolver problemas do estado aí é um outro conjunto de fatores mas você perde tempo você perde espaço você perde possibilidade iniciativas você você não constrói a criatividade nessa área assim da noite para o dia tem que aprender isso da mesma maneira que só se conhece as dificuldades aí de abrir uma estrada do DR de onde vem a origem funcional engenheiro Luiz Paulo é a mesma coisa tem a rotina da residência não adianta botar um jeito de paraquedas que ele não conhece a região ele não conhece as partes como acontece hoje sim como acontece hoje isso não não se limita a área fazendária mas essa área fazendária ela é um nicho é função de Estado é função de Estado é função de Estado absolutamente necessária e eu acho que a gente como vai ter ainda pela frente nós olhamos essas estatísticas todas sabemos como elas estão sendo feitas evidentemente se atendam aos parâmetros possíveis hoje mas que pelo andar da carruagem isso vai se repetir com muitos outros artigos A, B, C, D lá na frente e vai ter que maneje isso porque na verdade o acordo não é de recuperação fiscal isso é o instrumento necessário mas também absolutamente limitado porque o que vai ajudar a recuperar os Estados brasileiros são outros tipos de decisões e de orientações de política mais ampla de política econômica de política monetária fiscal enfim tudo isso só queria testar esse louvar essa iniciativa esse gancho que o deputado Luiz Paulo aqui fez para chamar atenção para essa particularidade é uma coisa que só se aprende no dia a dia só para festar vou dar um exemplo para vocês em 1981 eu comecei a dar aula na UF de Finanças Públicas tinha terminado meu doutorado já era um verdadeiro acadêmico já não já dava aula em outras universidades nesse tempo e em 83 eu entrei fui chamado para Secretaria de Planejamento pelo então governador Leonel Brizola e eu embora não tenha dito nenhuma besteira nem nada errado acredito nas aulas que eu dei em 82 as aulas que eu pude dar era 20 horas ainda havia compatibilidade eu saia da Secretaria da aula à noite lá em Niterói na UF as aulas tinham uma outra qualidade porque aí você já está ali metendo a mão na massa e traduzindo o que os livros o que não cabe nos livros nem é o papel exato deles né aqui projetando aqui uma experiência e uma vivência pessoal nessa área então até mesmo que eu fosse só professor de finanças públicas aqui certamente um bocado de passagens aqui eu estaria voando porque os livros de finanças públicas não abrem nem podem nem é o papel deles espaço para se compreender essas nuances aqui da gestão pública já falei demais aqui quanto quanto a academia antes da prática da gestão e a academia com a prática de gestão evidentemente que amplia a qualidade acadêmica pelo mesmo motivo eu resolvi dar aula na Elérgico pelo mesmo motivo exatamente passar um pouco do mundo real e um pouco diferente somente do mundo acadêmico louvando o mundo acadêmico sem os fundamentos acadêmicos não há compreensão do mundo real são mundos que se complementam justamente deputada murim quer fazer uso da palavra senhores representantes do tribunal de contas por favor bom dia a partir de quando que volta o limitador de o que vai acontecer você vai começar a pagar ao longo de nove anos uma parcela crescente da da dívida né e qual é tem alguma questão do quando chegar lá em 100% qual vai ser o limitador para pagar esse em relação a RCL ou a receita líquida real ou a receita corrente líquida hoje em dia não não foi foi hoje em dia não existe mais um limitador para pagamento da dívida só que assim como eu estava falando o artigo esse contrato do artigo 9A que a gente vai começar pagando que a prestação deles vão subindo ao longo do tempo porque o estoque vai subindo em virtude dos não pagamentos das demais dívidas ele em algum momento vai começar a mudar o caminho porque no primeiro ano do regime o Estado não paga suas dívidas no segundo ano o Estado paga 11,11% no terceiro 22,22% até 99,9% até 100% no caso então esses valores que vão começar a ir para o artigo 9A vai começar a diminuir conforme o Estado for retornando o pagamento das suas dívidas originais então vai começar a ter a troca só que o serviço da dívida como todo do Estado não só deste contrato mas como todo o Estado sim vai subindo ao longo dos nove anos de regime até que acabe o regime e o Estado retorna pagar a dívida até porque a essência do regime de repressão fiscal é que o Estado retorne a capacidade de pagamento da dívida sim a essência do regime na lei a essência dele é este é que o Estado retorne a capacidade de pagamento da dívida equilíbrio para que pague sua dívida ele não olha a questão de investimento ele não olha nada disso o o o o o durante os nove anos né numa média de 10% ao ano só para a gente ter um número né para não ficar com 11 vírgulas enfim ele vai pagar aquilo que está sendo incorporado pelo artigo 9A também não o artigo 9A ele vai sempre pagar a prestação cheia então entrou algum valor 9A hoje a prestação vai vencer amanhã esse valor já vai estar lá já vai estar recalculado você vai começar a pagar um pedacinho dele pois é mas esses 10 20 30 40 50 é sempre sobre o montante da 9A né não o 9A você sempre paga a prestação cheia ele é um contrato à parte que começa no segundo mês após a homologação do regime sim mas eu estou falando este mesmo não os outros 11% em cima da sua dívida original então você vai pagar duas parcelas sim você vai você vai estar pagando desde o início o 9A sempre com a sua prestação cheia que abre com 300 milhões é e em paralelo a partir do segundo ano você vai começar a pagar o 9496 e os seus demais contratos um contrato você tem com o Banco do Brasil com o BNDES que abre com quanto aí eles todos hoje em dia eu já não sei mais os valores que eu já não estou mais acompanhando que eu acho que não dá para ver por esse esquadro não dá não é separado aqui a gente não tem a gente só tem o valor total que o Estado vai pagar por ano mas aberto por contrato a gente não tem aqui o valor total por ano tem aqui tem aí é começa em 1,600 esse ano começa em 1,600 esse ano depois sobe para 4 depois 24,6 depois 25,7 onde está isso? isso tem aqui comigo só então por favor vamos fazer o o nono ano o nono ano são 16 só um minutinho fazer o ofício da fazenda solicitando o seguinte que a partir do segundo mês consoante o artigo 9A da LC 159 será pago será pago tudo aquilo que for incorporado a dívida pelo 9A que abre com 300 milhões e se projeta ascendente eles não precisam calcular porque eles não tem mas só dizer que abre com 300 isso é uma coisa a segunda coisa é que valores serão pagos durante o regime a partir do segundo ano que é a função de que aditivo aí é em função do artigo 9 da LC 159 função do artigo 9 da LC 159 aí não tem aditivo sim já é da própria LC tá por favor Fernanda Márcia estava lembrando aqui que a gente tem a tendência de daqui a um tempo o royalties cair a receita o próprio ICMS por conta da a gente paga 37 a gente cobra 37% do ICMS em alguns setores a receita pode a receita corrente líquida pode não corresponder daqui a uns anos o Fernando mas está respondendo quanto a isso nenhum de nós tem dúvida a gente falou aqui que a gente está trabalhando como o mundo pudesse ser projetado com os indicadores do Banco Central mas nós estávamos aqui na CPI aguardando aguardando a prorrogação da lei do ICMS como também as ações que vão caber no Supremo etc para a gente e agora está sendo vindo a público a diversos atores dizendo qual vai ser esse impacto então nós agora vamos oficiar ao secretário da Fazenda e aí não é o Tesouro o secretário de Fazenda que tendo em vista a promulgação da lei complementar número X de 2022 que eu não sei de cor qual é qual será a projeção de perda de ICMS por novas alíquotas que serão praticadas no máximo 17 pontos percentuais para energia telecomunicações e combustíveis no ano de 22 que é um ano quebrado só tem aí pela frente seis meses e a projeção completa para o ano de 2023 é porque você está falando é disso agora quanto as variações de barril etc etc isso vai afetar tanto despesa receita vai afetar tudo isso a gente é impossível presidente eu só queria chamar a atenção aqui para um ponto pois não curioso você vê os movimentos do governo federal eles com essa federalização das decisões sobre alíquotas desses impostos eles estão querendo mudar voltar talvez a uma situação anterior a constituição federal porque esses setores de comunicações energia combustíveis e tudo eles não tinham não incidiam o ICMS eram impostos únicos federais isso foi incorporado à base do ICMS depois mas agora com essas mordidas é o cacuete de alguma coisa que já foi da esfera federal que eles estão baixando aproveitar Gabriela olha só eu também fiquei calado sobre isso porque eu queria ver como é que que ia sair nas legislações mas agora vai caber a pergunta fazenda se esse impacto que está sendo divulgado que foi de 10 bilhões não importa o número que eles mandarem está se considerando também possível impacto no fundo estadual de combate à pobreza ou se o fundo estadual de combate à pobreza está fora disso por que deputado o fundo tem 2% de alíquota em cima de todos os produtos menos o da cesta básica 2 pontos percentuais e em energia telecomunicações e combustíveis tem mais 2 são 4 se for capar o fundo o fundo morre praticamente porque esses 3 é que puxa o fundo que está hoje na ordem de 5 bilhões por ano então o estado do Rio de Janeiro pode ser uma pancada maior ainda porque nem todas as unidades federativas tem fundo por isso que eu fiquei esperando a redação e a última redação que eu vi que ainda não foi a sancionada vou ler a sancionada não fazia nenhuma menção a isso aí eu entendi que o FEC estava eu entendi fora mas não custa formular essa pergunta aqui de direito que é a Secretaria de Fazenda vou chegar a você doutor Dante alguma questão Ricardo Brandt bom dia deputado Luiz Paulo deputado Rodrigo Alguim demais membros da mesa só fazer o registro eu acho relevante a gente ter no escopo desses trabalhos a gente está falando voltar a pagar a dívida a intenção desse regime é voltar a uma normalidade de pagamento de dívida de finanças públicas previsibilidade agora o relatório do regime de recuperação fiscal mostrou que o estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais teve queda relativa no gasto com servidores com a máquina pública então hoje no estado aqui foi muito ilustrativo muito revelador a fala do Pedro quando ele diz que três servidores para dar conta de não sei quantos bilhões quer dizer uma estrutura eu acho que eu não vou estar sendo leviano se eu afirmar que todos os setores ou poucos são os setores da administração pública estadual que dependem de servidores concursados para tocar o seu dia a dia que não estão com uma situação semelhante não sei se é tão dramática quanto essa que o Pedro nos apresentou mas com limitações então que que essa volta à normalidade que esse regime de recuperação fiscal ele tenha uma volta à normalidade uma volta à normalidade não só na questão financeira mas na questão da gestão da máquina pública então concurso público né e uma normalidade no funcionamento da máquina e a gente na minha carreira a gente tem esse problema quando fica longos períodos minha carreira ficou 20 anos em CT concurso aí ficou mais outro quase 17 anos em CT concurso então a própria transmissão de conhecimento dentro da carreira com esses grandes espasmos que tem de contratação é complicado a máquina tem que absorver uma quantidade maior de funcionários que seria ideal para treinar querendo ou não tem aquela distância entre as gerações que esse regime de recuperação fiscal para os trabalhos aqui que a gente está acompanhando que eles sinalizem para os destinatários do relatório não só eu acho que o povo fluminense ele tem uma expectativa de uma volta da normalidade e o servidor não só de não receber o seu salário por conta de um arresto de verbas mas de poder ter a tranquilidade que o setor dele vai ser dotado de servidores concursados para poder entregar a população fluminense um serviço na qualidade que ela merece obrigado deputado eu te agradeço Ricardo você pode ficar certo que tanto o relator deputado Rodrigo Amorim quanto eu quanto a Marta Rocha quanto o Valdeck quanto a Dani enfim quanto a Adriana Baltazar enfim a gente vai ter ali um um tópico um capítulo só sobre a questão do concurso público e todos nós temos uma perfeita concepção que o regime tanto o primeiro quanto o segundo tem única e exclusivamente uma visão fiscalista do Estado e nós vou tentar abreviar em uma palavra temos uma visão desenvolvimentista do Estado e para ter desenvolvimento não pode-se tê-lo sem investimentos e sem uma máquina pública competente evidentemente via o concurso público a qualificação e a justa remuneração isso aqui é consenso não há dissenso sobre isso obrigado Rodrigo Lelis bom dia senhores tudo bem bom dia deputado Luiz Paulo bom dia deputado Rodrigo Amorim Dante Fernanda todos aqui meus companheiros de Fosped que quero prestigiar hoje aqui a nossa CPI conta com o curso público a gente expôs duas semanas atrás eu queria só salientar e até fazer um agradecimento a essa casa porque se a proposta de reforma administrativa tal qual foi colocada ano passado tivesse sido aprovada nós ficaríamos dez anos sem realizar concurso público e a negociação da casa da Alerj com o atual governo permitiu suplantar essa 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 previsão né nefasta porque não existe crescimento econômico sem investimento em política pública sem investimento em serviço público consequentemente no servidor público o que a gente vê é uma uma facilitação para a contratação direta terceirização OAS temporariedade e dificuldade na realização de concurso público né quando se pensa em regime quando se pensa em recuperação sempre se pensa em cortar gastos com o pessoal em reduzir a máquina pública como se isso fosse ajudar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro ou qualquer outro estado outra coisa que eu quero colocar aqui também é a questão dos arrestos né eu sou originário da procuradoria do estado lá eu sou analista processual e sou lotado na procuradoria de medicamentos e muito me chamou a atenção na questão dos arrestos porque até o tribunal de justiça naquele período pior do primeiro regime todas as ações de medicamento normalmente o estado e o município são réus e muitas outras estado município e união então determinava que o arresto fosse feito preferencialmente na conta do município da união poupando os cofres do estado então realmente a união ela foi responsável sim pela maioria desses arrestos que dificultaram o cumprimento de acordo no regime e uma outra situação que me chamou a atenção é esse pagamento eu não estou querendo ser pessimista mas se eu não me engano a última parcela anual é 16 bilhões não é Pedro você falou aí pagar 16 bilhões no ano eu acho muito difícil que a gente consiga então o que vai acontecer estamos empurrando o problema para daqui a nove anos ou durante e aí a dívida que está em 180 bilhões passa a ser 300 bilhões daqui a pouco um trilhão e o estado acabou se continuar desse jeito então nós temos aqui como CPI enquanto CPI a gente tem que ficar muito alerta a esses números porque eu vou além eu acho que existe um projeto de uma federalização no enfraquecimento dos estados e isso é bastante perigoso eu espero que a gente nessa próxima legislatura consiga combater isso não só aqui nessa CPI não só com ações judiciais junto ao STF mas também com uma legislatura forte defendendo os estados frente a essa sangria da União pela execução de dívidas que para ela não representa muita coisa mas para os estados 16 bilhões num ano é um rombo impagável obrigado pela oportunidade de falar valeu senhor se a gente só te respondendo Rodrigo o concurso é matéria vencida todos nós temos a mesma a mesma posição mas se a gente examina lá a primeira pergunta número 1 e a respostas extraídas da própria da própria LDO que aliás será votada hoje está na pauta de hoje conforme é PLDO apresentado percentual de RCL que poderá ser comprometido para o pagamento do serviço da dívida isso no período agora de 23 24 e 25 é 5.4 7.381 então se a gente se considerar esses três anos e depois considerar que a gente vai perder x de ICMS a gente pode fazer essas continhas a gente vai chegar lá em 2025 que isso está pagando 10% imagine se a receita corrente líquida em 2025 que eu não estou com ela aqui mas imagine que fosse na ordem de uns 100 bilhões então já em 2025 a gente teria que desembolsar da RBI os números são absolutamente espantosos por isso que é importante ter os números quando a gente falar a gente falava também numericamente do que que está simbolizando obrigado Rodrigo doutora Júlia defensoria se quiser obrigado não só estou passando na mesa aqui e só registrando a presença desculpe do Nelson Antunes analista de fazenda representando aqui a associação dos analistas e também do Paulo Linde sei coordenador da auditoria cidadã da dívida bom dia a todos na verdade estou aproveitando que a Diana está aqui do meu lado e ela é uma experte de dívida pública talvez a que mais entenda dívida pública hoje no estado pelo que estou vendo aqui na CPI que ela tem as coisas de cabeça e é impressionante não só as leis como os números então quero parabenizar aí ela faz uma dobradinha com o Fabrício se juntasse os dois talvez a gente achasse a solução do nosso estado mas parabenizar porque realmente é um assunto muito complexo e que necessita de uma memória institucional que só é possível com servidores de carreira então parabenizar vocês dois e toda a equipe e eu fiquei só com uma dúvida eu já fui tirando aqui no ouvido dela algumas dúvidas então a partir do meio do ano que vem nós vamos pagar a dívida do artigo 9A sim junto a ele nós vamos somar uma outra parcela cujo valor vocês vão não mas é em dois anos essa outra parcela só no segundo ano mas ela falou que é sim para ser primeiro ano do regime daqui a dois meses a gente vai abrir pagando 300 milhões a contar do dia 30 dois anos vai entrar o outro montante então daqui a um ano então não é daqui a dois meses daqui a um ano é o outro montante que a gente está requisitando ano que vem a gente já vai começar a pagar em julho do ano que vem e aí minha pergunta enfim talvez vai ser respondida com o ofício que essa CPI vai enviar esse cálculo do IPCA mais 4 das dívidas que ficaram suspensas a partir do primeiro regime ele também será calculado desde 2017 como é que foi calculado isso junto a União vocês têm sim a gente fez na verdade assim de 2017 até agora essas dívidas que antes elas estavam pelas suas próprias taxas de juros contratuais vão ser via selic até assinatura do contrato até 30 de junho de 30 de junho para frente vai ser IPCA mais 4 teto selic elas vão retroagir pela regra do contrato de conta garantia que é selic e aí nós fizemos nossas contas nós solicitamos os cálculos do tesouro nacional e estamos fazendo a conciliação para assinatura agora na quinta-feira então o Pedro está até me dizendo aqui que já foi feita a conciliação que os valores já estão já estão de acordo nos termos adistivos agora olha só o Diana quando você fala IPCA mais 4 em 22 no ano que nós estamos vivendo você vai trabalhar para fazer as simulações com IPCA possível real não IPCA da ok já vai acabar IPCA de 8 não aí é o IPCA que utilizado o acumulado desde 2013 é o mesmo que utilizado na 4,9,6 tá IPCA de é o mesmo IPCA que é utilizado desde 2013 acumulado porque na verdade assim ele é acumulado desde 2013 e aí eles formam um fator de atratação monetária que a gente chama DICAM então é essa mesma canta apesar de ele iniciar neste contrato só a partir de agora a contagem dele não começa de agora não é só fazendo observação porque em tese extrapólico tira esse ano em tese IPCA mais 4 é maior que taxa selic sim sempre será maior que taxa selic em tese pode chegar um momento que isso não seja verdadeiro mas taxa selic em tese é menor que IPCA mais 4 mesmo nesse momento você pegar se você pegar o IPCA projetado e somar 4 tá menor que a selic mas o IPCA real não vai ser 8 vai ser 12 pelo menos 12 12 mais 4 16 a selic tá 13 quebradinho é só fazer essa observação bom ainda pediu para fazer aqui o uso da palavra o Eduardo Mendes presidente da Sinfazer por favor Eduardo e aí eu concluo o microfone tá aí é boa bom dia para todos aí prazer imenso estar aqui os companheiros lá do Sinferge né da Fosperge né é bom sempre vê-los o companheiro do da Naferge eu gostaria de deixar aqui um pensamento e uma pergunta ao mesmo tempo aos membros da fazenda é dentro desse parâmetro tá do regime de recuperação fiscal que nós estamos ingressando ainda né vai ser assinado dia 30 pela informação que nós temos como fica tá é os órgãos que estão ainda com o pleito tá de melhorias salariais como os outros categorias tiveram cito aqui a fazenda e cito também a audiência pública que teve com relação aos companheiros do Prodeste que estão em greve né estão lutando uma melhoria a qual eles têm direito como outros colegas também então eu gostaria de saber como é que ficaria isso como é que se dá esse impedimento agora e como é que se deu no mês no dia 4 do 4 que saia uma edição especial para algumas categorias específicas né que são estratégicas que nenhuma das outras que eu citei aqui não deixa de ser estratégica tá bom obrigado obrigado presidente se puder responder não então agora vou tirar a capa aqui da parte da dívida pública eu vou colocar a capa de presidente da Comissar né isso aí a gente entra já numa regra do regime de recuperação fiscal né aonde ele previa algumas ressalvas na chamada anexo de ressalva e o que estava nesse anexo de ressalva pode ser realizado então teve algumas aumentos de praça servidor que constava nesse anexo de ressalva e a partir da homologação não vai haver problema ter esses aumentos porque já está contido dentro de toda receita e despesa prevista no regime agora novos gastos pro estado novos aumentos de despesa em questão de pessoal só pode ser realizado se o estado apresentar uma prévia compensação financeira então terá ser retirada uma despesa do regime pra poder dar esse aumento de pessoal ou um aumento de receita bom então só pra ficar claro o presidente da comissária está dizendo que só as carreiras que estavam com previsões que foram encaminhadas ao ao regime é que estão fora da hipótese de terem os bloqueios até fazer um adendo aqui o regime o plano de reoperação fiscal que o estado apresenta um plano pra poder aderir ao regime de reoperação fiscal o plano ele pode ser revista a cada dois anos é isso que eu ia dizer tem a obrigação de ser revista a cada dois anos então nessas revisões terão um novo anexo de ressalvas e tal então assim a cada dois anos essa questão pode ser revista ok olha só sem debate você fez a pergunta respondeu enfim porque ela não ela não vai responder a questão que você vai levantar porque ela não tem essa competência só por causa disso eu particularmente acho um dentro da regra um cochilo imenso que o executivo deu que na época oportuna não listou as suas reais necessidades nas mais diversas áreas e agora teria que ficar aguardando dois anos para que pudesse fazer uma uma nova proposta mas tem mais uma questão que vence dia 30 que não tem nada a ver com o regime é combinado a lei eleitoral com a LRF que se você pegar seis meses do término do mandato da 30 de junho não pode ter acréscimo de gasto para as próximas gestões isso já morre na na lei eleitoral apesar da exceção que tem lá tem a exceção no artigo 20 desde que não esteja em calamidade pública só que tem a calamidade pública devida a covid também termina agora no dia 30 você veja que até o governo federal estou atento a isso cogitou de fazer uma PEC que segundo os doutros seriam constitucionais na origem para ampliar o prazo da calamidade mas enfim mas isso extrapola a capacidade da Diana em responder porque é uma questão no que no mérito eu estou plenamente de acordo com o nosso presidente enfim é questões que a gente vai ter que de alguma forma ou outra enfrentar e para terminar o Paulo Landisley queria fazer uma pergunta e depois do Paulo eu vou encerrar boa tarde meu nome é Paulo Lintze sou coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro e eu vi vocês apresentaram vários números várias tabelas e eu queria saber onde a gente já consegue a memória de cálculos porque o regime de recuperação fiscal ele é composto por três programas lei 9496 a dívida do Bacen Banerj e honra de aval e se nós pegarmos a lei 9496 inicialmente começa com 6,4 bilhões e lá no final do regime de três anos ela acaba com 32 ou 33 bilhões aproximadamente 520% do início para o final da dívida então como é que chegou esse valor porque isso aparece no saldo financeiro da dívida 32 bilhões da dívida da lei 9496 aparece lá acho que é 32 ou 33 bilhões do Bacen Banerj e a última pergunta o Bacen Banerj ele foi incorporado em 1998 se eu não me engano a lei 9496 como não nós participamos da CPI da dívida tem vários documentos da CPI da dívida de 2009 2010 da União que apontam para isso inclusive nós fizemos uma nota técnica mostrando que isso aconteceu naquele momento então o que nós estamos querendo e inclusive nós fizemos junto a CPI o presidente junto com o Fosperj outras perguntas que a gente espera que futuramente vocês possam responder porque essa origem dessa dívida ela tem que ser questionada que dívida é essa do Banerj porque o Banerj tinha sido privatizado e a gente incorpora uma dívida que a gente não sabe que dívida é essa então o questionamento que nós temos é que as dívidas aparecem todo mundo coloca como números mas a história o cálculo ninguém mostra isso porque falar que é 32 bilhões que é 50 bilhões que é 40 bilhões como é que chegou a tudo isso vamos lá em relação a questão dos cálculos nós sempre nos colocamos à disposição nós diversas vezes recebemos solicitações por meio da lei de acesso a informação respondemos todas elas sempre dentro do prazo com todas as planilhas que são solicitadas então a gente não coloca isso no site porque realmente seria muita informação para colocar no site a gente já coloca mensalmente o estoque atualizado o para trás o para frente o serviço da dívida e deixamos todos os contratos disponibilizados do site do tesouro agora colocar todos os cálculos seria muita muita coisa então assim você querendo os cálculos é só solicitar a lei de acesso à informação que todas as planilhas serão disponibilizadas em relação à questão do Bacenbanés 5.496 isso não está correto o contrato da lei 9.496 que até a gente já trouxe aqui na CPI indica lá que quase que 80% 90% do valor corresponde à dívida mobiliária do estado lá da década de 90 além disso tem um contato do BNDES e dois contratos da Caixa Econômica que o estado tinha na época com esses bancos e a União e o contrato do Bacenbanés não é um contrato que era com o Banco Central e que depois por causa da LRF o Banco Central não podia ter mais contrato e foi repassado para o Tesouro Nacional mas é um contrato em separado olha só o Paulo e Rodrigo as perguntas que os senhores fizeram está comigo eu pedi que marcasse um encontro comigo porque eu preciso entender algumas questões que estão ali levantadas para depois perguntar porque eu não vou encaminhar a pergunta que eu mesmo não esteja entendendo tem para mim ali umas questões que eu não entendi então essa é uma conversa que a gente tem que ter de esclarecimento porque quanto mais transparente for tudo melhor mas enfim eu só estou devido à explicação porque eu não caminhei ainda porque eu quero entender eu já li o ofício detalhadamente pedi inclusive marcar uma conversa com vocês para encaminhar as perguntas e até porque eu tenho que ficar aqui nas questões que eu vou levantar restritos ao tema lá por exemplo está perguntando sobre Lei Candir eu dou de presente eu dou de presente o relatório da CPI que eu simulei todos os cálculos da Lei Candir eu duvido que a Fazenda tenha esses cálculos simulados o que seria hoje porque a Fazenda não calcula isso então é por isso que eu quero ter essa conversa com os senhores o mais rápido possível bom dito isso eu vou agradecer a presença de todas e todos eu já oficiei ao presidente da casa que a gente vai trabalhar no recesso não estou marcando oitiva hoje porque a gente precisa debulhar tudo isso que chegou e se houver necessidade de muito oitiva a gente convoca e também debulhado tudo isso que foi entregue aquilo que a gente achar que precisa complementar as informações a gente oficia a Fazenda como também em relação às sugestões de perguntas que mandou aqui o Fosperde então dito isso mais ou menos mais uma vez agradecendo dou por encerrado a nossa audiência pública de hoje muito obrigado o Fosperde o Fosperde